Lembrei de tudo aquilo que você me disse, que era tudo bobagem Que os sonhos já não fazem mais sentido ou não, se eu não vejo você Fala pessoal, eu sou o Emerson Gomes e o vídeo de hoje eu vou mostrar os bastidores de uma gravação de um videoclipe para uma banda de rock, Elvis e os Capangas A gente está aqui no estúdio do Rocks, onde a gente vai gravar a primeira parte do clipe que é a base do clipe, onde eu estou usando uma Sony A6500 com uma A16 1.4 A gente vai gravar toda a música com uma cena mais aberta primeiro, que vai servir de base para nós Quer ver um pouquinho de como foi o nosso dia? Então acompanha aí o vídeo que está muito legal Pessoal, esse aqui é o Rocks, ele que faz toda a magia da música aqui Quem quiser gravar uma música, quiser gravar uma locução, um clipe, pode falar com o Rocks aqui e ver no estúdio dele que o cara é fera pra caramba Prazerzaço, gente, receber essa galera aí que precisa ser num baita som, hein? Rock'n'Roll! O momento de que a gente está passando pela gravação é um momento muito delicado e muito especial e que exige muita atenção, exige muita dedicação principalmente Esse cara aqui representa tudo isso Porque é uma coisa muito íntima e muito especial, muito pessoal também Tu passar pelo momento de gravar, de cantar, de regravar, de fazer a música se encaixar de ouvir e ter uma percepção diferente da tua e de qualidade É o Rocks, é o Rocks, eu falo isso de coração mesmo porque o cara ele mostrou pra gente quando a gente estava gravando, todos os momentos ele mostrou pra gente que a dedicação dele e o amor pelo trabalho dele é de outro nível e isso dá uma dinâmica, dá uma sensação mais do que especial pra gente que está gravando Eu tinha muito medo de gravar e entrar num estúdio e chegar um cara que estivesse na mesa e olhasse dizendo não, não e não, e não te dar uma solução Com o Rocks a gente não teve nenhum momento assim, com o Rocks foi só situação de risada da gente curtindo, tocando outras músicas A gente deu só metro no 10, né? Pra pensar sobre as músicas que a gente estava gravando de uma maneira mais suave Com aquele sentimento expressado E isso a gente encontra, é muito difícil a gente encontrar Porque é tanta vontade de só ganhar que as pessoas acabam esquecendo Esquecendo o principal que é tu fazer com amor, né cara? E isso daí assim, a atenção que a gente teve aqui do Rocks foi sem palavras assim pra descrever o nível de compreensão que ele depositou na gente também Pessoal, tô indo agora gravar a externa com a banda A gente tá indo lá pra rodoviária Segue aí acompanhando o vídeo, tá? Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal Bora lá então, que tá ficando muito legal esse trabalho Fala pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o curtir aqui O link com o clipe oficial vai estar aqui na descrição do vídeo Vocês podem clicar e conferir lá no canal da banda Elvis Escapangas Onde vai ter todo o resultado da gravação do dia de hoje Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima Tchau Tchau Tchau